A CIDADE NO BRASIL As árvores grandes na floresta têm raízes muito profundas. Elas pegam água no lençol frático, bombeiam lá de baixo, 50, 60 metros. E as folhas são estruturas fantásticas de evaporação. Uma árvore grande com uma copa com 20 metros de ano chega a colocar mais de mil litros de água num dia. Para toda a Amazônia, é um volume que chega a 20 bilhões de toneladas de água num dia. Uma samaúma como essa coloca sozinha mais de mil litros de água na atmosfera. E se uma árvore é uma máquina de água, a floresta é uma verdadeira usina produtora de chuvas. Chuva que é essencial para a produção de alimentos. Por isso, as florestas são as maiores aliadas dos produtores. Mesmo que eles nem sempre saibam disso.